RANBOW SIX SEED RANBOW SIX SEED RANBOW SIX SEED Bom, o Astro eu acho que dispensa comentários, é um cara que tá entre os melhores do mundo, se não for o melhor do mundo, muita gente acha que é, jogava pela Dex, hoje tá na Team Fonte, foi muito bem no último mundial, acabou dando azar de ter enfrentado a Penta, mas é um cara que tem uma habilidade, uma skill, um reflexo, nossa, é um negócio assim, é de outro mundo, cara, o moleque é diferenciado mesmo, e pô, quem não gostaria de jogar como o Astro, né, mas o moleque é muito acima da média, e infelizmente a gente só tem que olhar e pagar pau, não dá pra jogar como ele, é muito, muito foda. Por fim, tem o Nesk, que joga atualmente pela BRK, e cara, também, muito skill, é um cara que joga demais, demais, demais. Não foi tão bem na última Pro League, mas foi decisivo na classificatória pra levar o time ao Mundial, né, mas é um cara que joga demais, e não é só porque ele tem skill, não, é... Ele é muito inteligente, na movimentação, nos rushs, na hora de defender, na hora de atacar, e eu acho que é um dos caras que mais bem se adaptou ao Rainbow Six Siege, então, é um cara que eu respeito demais, e que é legal, é... É legal assistir, sabe, e na primeira Pro League, quando o ABD chegou na final, ele fez a jogada mais bonita do campeonato, vou colocar aqui pra quem não viu, então, se liga. Animal, né, mas ó, é o seguinte, você tá vendo Desmond e KF aqui, é um jogador de console, porque eu quero destacar também jogadores do console, porque todos esses jogadores pro player jogam no PC, Isso aí é completamente diferente. Então, o Desmond, ele tem várias contas, ele é diamante em todas, esse cara aqui é um chinês, que joga demais. O conteúdo dele, obviamente, é todo em chinês, mas ele coloca legenda, às vezes, em inglês, então dá pra entender, é... Ele ensina algumas coisas, mas é mais highlight mesmo, mas é um cara que joga muito bem. Então, se você joga no console e quer uma inspiração pro console, eu acho que ele é uma boa, porque ele joga com a sensibilidade muito baixa, isso que é curioso. E mesmo com a sensibilidade baixa, no controle do PlayStation 4, ele joga muito bem. Outro cara que joga muito bem é brasileiro, é o LuKid, ele joga no PlayStation 4, se você não viu ainda nenhuma gameplay dele, vale a pena. Se você tá vendo aqui alguns highlights, meu, esse moleque é um monstro, cara. Ele tem uma facilidade absurda pra mirar, ele joga muito bem, com a sensibilidade lá em cima, disputa campeonato também, tá no cenário competitivo. É um cara que... eu queria jogar como ele, mas não dá, cara. O cara é... é um absurdo esse moleque jogando. Mas é um moleque novo, né? Então, assim, já pegou... tem mais facilidade. Eu migrei do PC pro console, então é muito difícil pra me adaptar e acho que eu jamais vou jogar como o LuKid. Tem um outro cara que eu realmente respeito demais, e eu descobri o canal dele há pouco tempo, é o Rocky Mayweather, cara. É um moleque do Paraná. Meu, é um absurdo esse moleque jogando, ele controla o recoil de quase todas as armas, não tem problema nenhum. Então, o highlight dele, cara, parece que ele tá jogando com teclado e mouse, e não, é tudo no controle. Joga com a sensibilidade lá em cima, tem uma precisão absurda, e eu ouso a dizer que se o Rocky tentasse jogar contra jogadores com teclado e mouse, ele ia dar pau a pau, cara, porque ele joga demais com o controle. Então, é uma inspiração ver alguém que consegue jogar tão bem com o controle. Sorte que eu nunca enfrentei ele numa partida ranqueada, porque certamente seria um estupro, porque ele joga demais. Aliás, se o Rocky um dia quiser me carregar pra me levar o diamante, eu aceito a ajuda. Vamos passar agora pra youtuber. Vocês já devem ter ouvido falar do MadSkill, que é um cara que, muita gente pode até dizer que é concorrente, mas não, eu acho que é um cara que ajuda muito na comunidade, é brasileiro, então todo o conteúdo que ele produz tá em português, ele traz dicas, traz avaliações, também tem alguns highlights, mas é um cara que tá muito mais focado em cobrir o jogo, as novidades, trazer análise, review e falar sobre o jogo. Então, é muito bacana quando você tem gente que se propõe a ajudar o crescimento do jogo e a fortalecer a comunidade, é sempre muito legal. Então, quem ainda não segue o MadSkill, vale a dica, porque o canal dele é muito bom. Outro jogador que eu curto muito é o YoBoyRoy, é outro youtuber, ele joga tanto no console quanto no PC, e é um cara que traz muitas dicas, que traz algumas informações sobre o jogo. Ele tem uma série muito legal que chama Dentro da Mente de um Jogador Diamante. Ele mostra situações, como ele pensa, como ele age, como ele mira, como ele reage a cada situação numa partida contra outros jogadores diamante sendo um diamante. Ele também dá dicas de sensibilidade, como mirar melhor. O único problema é que tá tudo em inglês, então se você não sabe inglês, talvez você não consiga extrair tudo que tem de melhor nesse canal. Outro cara que é sensacional pra comunidade, que é um youtuber, é o Coconut Bra, que esse cara no YouTube traz vários vídeos ensinando a jogar, dando dicas, tutoriais, guias. Ele analisa a Pro League, ele desmembra uma partida e mostra o que os profissionais fizeram com as câmeras. Ele mostra pixel. Cara, é um cara sensacional e o canal dele tem crescido demais. Tá ficando um dos principais sobre Rainbow Six Siege. Outro dia, inclusive, ele jogou com os Ironic, do Playing Ducks, que é um jogador profissional. Trouxe várias dicas aqui no mapa canal. Eu vi muita coisa legal, coisa que eu acho que era produtiva e poderia ser utilizado com muitos jogadores. E traduzi e trouxe pro meu canal, juntando com algumas outras dicas básicas, né? Porque eu levo em conta que nem todo mundo que tá no meu canal é jogador profissional, que tem um nível avançado. Então eu penso sempre nos iniciantes. Então eu trouxe um compilado. Muita gente, ah, você tá copiando o Coconut Bra. Ah, não, eu me inspiro nele. Eu trouxe muita coisa que ele trouxe no canal dele. Traduzi, porque nem todo mundo fala inglês. E tive a preocupação de dar algumas dicas básicas pra quem tá começando no jogo. Então se você ainda não conhece o canal do Coconut Bra, vale a pena dar uma olhada, porque o cara é muito bom. Infelizmente também o conteúdo é 100% inglês. A gente chega agora no último ponto, que são os streamers. São os caras que se dedicam basicamente a transmitir o jogo. Eles não tão aqui pra dar dica, nem pra dar notícia, nem pra cobrir o jogo. Tão aqui pra jogar. E são caras muito bons, como o Serenity17. Esse aqui até foge um pouco dessa linha que eu falei, porque ele joga demais, ele controla a mira de maneira absurda. Ele já jogou a Pro League, ele já foi do competitivo. Hoje tá muito mais casual, mas joga a partida ranqueada e joga demais, cara. O moleque é um fenômeno. E ele traz alguns guias também sobre áudio, guia sobre mira. Sempre voltado pro PC. Mas é um cara muito legal de se acompanhar, que tem uma skill absurda. E você pode aprender muita coisa com ele. Pixels, você pode aprender Picker Advantage. Você pode aprender muita coisa com ele, muitos esportes. Porque é um cara que joga demais, especialmente com a caveira. É um absurdo esse moleque jogando com a caveira. Só que também, o conteúdo é 100% em inglês. Quem não fala inglês pode ficar boiando. Mas mesmo assim, vale pelos highlights. Eu gosto muito também do Matímio, cara. O Matímio foi um dos primeiros caras a começar a transmitir Rainbow Six Siege. Ele joga também Battlefield, ele joga também Battlegrounds. Ele joga outros jogos no PC. Mas o foco dele, na maior parte do tempo, é Rainbow Six Siege. É um cara que tem muita skill também. Só que o canal dele é muito divertido. Ele faz piada, ele dá risada, ele brinca com o jogo. Ele tem uma pegada muito mais leve, cara. Então vale a pena ver, porque ele joga bem. E é divertido assistir o canal dele. Também, ele é um gringo americano. Então todo o conteúdo está em inglês. Ele não traz nenhum tipo de guia, nem nada assim. Ele cobre o jogo, de vez em quando traz algumas informações. Mas é muito mais highlights, ele zoando com a galera. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que todo mundo que está no canal aqui já deve seguir o Matímio, porque ele é muito grande. Ele tem mais de um milhão de inscritos. Finalmente, a gente chega no Massey J. O Matsey, que, cara, na minha opinião, é o melhor streamer hoje de Rainbow Six Siege. Ele cresceu demais. Ele só joga Rainbow Six. Não traz notícia. Não traz guia. É só ele jogando. Só que é um cara que joga muito, cara. Ele tem uma mira espetacular. Ele tem um reflexo muito bom. Joga no PC também. Só que é um cara muito versátil. Ele joga com todos os personagens. Do Tashanka até a Ash. Ele inova muito, cara. Ele é ousado. Ele cria novas táticas. Ele cria estratégias. Ele usa com alguns pontos. Joga muito bem com montanha. Então, cara, o Massey J hoje, acho que é referência no Rainbow Six Siege. Todo mundo que joga Rainbow Six deveria acompanhar mais o canal do Massey J. Porque ele traz muita coisa bacana. Tem vários highlights. Tem muita jogada, assim, legal e diferente daquilo que a gente está acompanhando. E é tudo ranqueada, cara. O cara é diamante e joga, assim, muito, muito bem, cara. Então, recomendo também o canal do Massey J. Aliás, foi o cara que eu mais assisti até hoje, assim. Quase toda noite eu assisti um pouquinho da transmissão do Massey J. Confesso que hoje em dia eu tenho assistido mais o Rocky Mayweather, que ele joga no PlayStation 4 e é uma realidade mais próxima da minha. O que o Massey J faz nas partidas ranqueadas, ele brinca nas ranqueadas. E mesmo assim ganha todas. Então, eu acho que o Massey J está em outro patamar. Só para deixar claro, pessoal, isso aqui, esse vídeo aqui foi para mostrar que tem muita gente boa na comunidade, uns com mais habilidade, outros mais preocupados em trazer notícia, em tentar ajudar a galera. No meu caso aqui, eu jogo também, às vezes eu transmito. Estou deixando uma imagem aqui de um dia que eu joguei com uns inscritos aqui. Mas eu não sou jogador profissional, longe disso. Eu tenho uma outra atividade, eu não vivo do YouTube. Para quem quer saber, mas você faz o que, Léo? Eu sou jornalista. Então, por isso que eu tenho essa facilidade, às vezes, de me comunicar, de informar, de trazer notícia, porque é isso que eu faço no meu dia a dia. Mas eu não tenho a pretensão de ser um jogador profissional. Então, às vezes, ah, Léo, você é muito fraquinho. Sim, eu sou fraco, cara. Eu sou ouro. Eu tenho muita dificuldade para conseguir chegar na platina. Já cheguei em outras temporadas. Nessa daqui eu estou ouro e não estou conseguindo passar para a platina. Então, eu tenho a humildade para entender que eu gosto de jogar para me divertir. Tenho as minhas limitações. Não vivo disso. Não sou um pro player. E eu acho muito mais legal trazer notícias para vocês, trazer algumas dicas. E tudo isso que eu trago no canal, eu não faço sozinho, porque eu não jogo o tempo todo. Então, muita coisa. Assistindo esses canais que eu trouxe aqui para vocês, eu consigo ter inspiração para trazer conteúdo e compartilhar com vocês. É daí que eu tiro 70% das ideias, das dicas e das notícias. Obviamente que junto a isso eu pesquiso, eu olho também Reddit e tudo mais para trazer para vocês o melhor conteúdo sobre o Rainbow Six Siege. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço. E eu fui, hein?